As trinta e oito minutos, de volta, nove não, desculpa, oito e trinta e oito, corrigindo a hora aqui, oito e trinta e oito, de volta com Folha no Ar, hoje recebendo o Rodrigo Carneiro, diretor de atenção básica de saúde do município de Campos e médico infectologista, último bloco do programa, mas ainda com muito assunto pra gente falar aqui, e eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa. Eu vou voltar, a gente meio que adiantou, né, no bloco anterior, na questão nacional, né, que a gente vai tratar nesse bloco, mas eu queria abrir aqui um comentário no, mandou tanto no WhatsApp particular quanto colocou no grupo, de WhatsApp do programa, o reitor do IFE, nossa maior instituição de ensino, tá falando aqui sobre o ensino no bloco anterior, o professor Jefferson Mendes Azevedo. Parabenizo o doutor Rodrigo pela lucidez e inclareza em suas respostas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. É uma honra receber esse elogio. Rodrigo, CPI da Covid, logicamente que você não é analista político, não? Você é um camarada politizado. Estava muito conversando sobre isso aqui no intervalo. Já demonstrou isso várias vezes. como é que você vê, quer dizer, a parte que cabe, que estão, você pode analisar tecnicamente, que são as várias evidências, né, levantadas pela CPI, e eu não estou falando partido de A, B ou C, mas que, no mínimo, houve tentativa de, no mínimo, na mais branda hipótese, tentativa de, de corrupção em várias investidas em compra de vacina, com Gabo da PM de Alfinas, vendendo milhões de dólares das traseiras, com as traseiras de desconhecer, e uma espécie de queda de braço entre o, 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 o Centrão e os militares, para poder, é, 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 atuar nesses esquemas, no mínimo, muito suspeitos, com, empresa, com, com, com sede de peresos fiscais de Singapura, enfim, é, tem coisa do arco da velha, né, é, como é que você vê, como é que você vê isso como profissional de saúde, como alguém que está lidando aí com, no combate direto à pandemia, é, 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 e como cidadão, né? Sim, eu acho que a CPI foi importantíssima para desnudar, para mostrar para a gente como que o governo atual, a presidência, o Ministério da Saúde, eles tratam a abordagem à pandemia. Como que eles são imaturos, como que eles são despreparados para lidar com uma situação sanitária tão grave, que está levando a centenas de milhares de mortes. Então, isso agora está ficando escancarado para a gente. E aí, não só, o que é pior, se eles fossem só despreparados, se eles fossem só incompetentes, seria menos mal. Agora, além disso, há vários indícios de má fé, há vários indícios de dolo. Então, o que falta para que a gente mude, para que haja uma reviravolta total na questão administrativa do Ministério da Saúde? Não precisa demonstrar mais nada. A gente tinha, até muito pouco tempo atrás, um presidente que era publicamente contra a vacina. parou de falar, mas a gente sabe que ele ainda se posiciona assim e tem esse posicionamento exclusivamente por questões políticas. Porque ele quer falar para os 15, 20% do público dele, que adora ouvir isso. Então, nós temos um presidente que é assim. E nós temos um Ministério da Saúde em que os técnicos do Ministério, eles não têm voz. Há pessoas extremamente gabaritadas trabalhando no Ministério da Saúde, os melhores do país. O que que eles orientam? Eles orientam, olha, tem que comprar mais vacina, tem que vacinar a população, tem que testar a população. Os gestores do Ministério da Saúde não fazem, por questões políticas. E o pior, dão abertura para pessoas que, nitidamente, estão tentando enriquecer de forma ilícita. É surreal um cabo da PM ter acesso a altas administrações do Ministério da Saúde para negociar compra de vacina. É assim que é feita a programação do Ministério da Saúde? É assim que é feita a logística do Ministério da Saúde para comprar vacina para a população? Não é possível. Isso é inacreditável. Então, a CPI, ela é extremamente necessária. A CPI, ela... Isso tudo que ela está mostrando tem reflexo aqui. Quando a gente recebe 2.500 doses de Pfizer para vacinar uma população de mais de 500 mil pessoas, e aí a gente recebe 2.500 doses por semana, isso é reflexo da incompetência, isso é reflexo da má fé, isso é reflexo da intenção dolosa daqueles que estão no Ministério da Saúde. Então, se o presidente, se o Ministério da Saúde tivesse, desde o início, preocupado em vacinar a população, preocupado em seguir as orientações dos especialistas para conter a disseminação do vírus, nós não estaríamos passando por isso. É triste, mas é a realidade. Tem uma outra coisa que a CPI trouxe... E aqui eu não estou falando de uso de valor, não, tá? Mas uma coisa... E acho que todo mundo é inocente, é que se prova o contrário. Mas uma coisa que a CPI trouxe a bala, porque você tinha, sobretudo antes do governo Bolsonaro, os militares deram o golpe militar em 64, aliás, o golpe civil-militar, né? Vários generais sucederam no governo Castelo Branco, Costa Silva, Médici, o luto militar ali no meio, depois de Costa Silva e Médici, Gares e Figueiredo, Largo Moura, em 75. O poder é a transição, a nova república, né? E recuperaram, fizeram um trabalho para recuperar a imagem dele, um trabalho exitoso e com virtude, né? Das Forças Armadas, na sociedade. E você ficou com essa coisa, essa... Não vou dizer mito, até porque eu falo com duplo sentido, mas essa imagem da... Que os militares seriam uma classe social, uma classe profissional, menos desonesta do que a ideia que você tem no Brasileiro Médio. E você tem movimentos de vários militares, esse coronel Alisson Franco que está agora no governo é um absurdo, né? E um coronel das Forças Especiais do Exército. Você é médico, e eu conheço vários médicos, sobretudo em início de carreira, que acabam cumprindo função militar como oficiais, é uma coisa comum. Como é que você vê essa questão específica dos militares, Rodrigo? Eu vejo da seguinte forma. Os militares do Brasil, o Exército Brasileiro, ele sempre foi legalista. O Exército Brasileiro, só... Os militares só deram golpe quando eles foram estimulados pela população civil, por parte dela, principalmente pelos autos... Pelas pessoas de maior poder aquisitivo, pela chamada elite sócio-econômica do país e que quiseram estimular o golpe por seus próprios interesses. Então, as forças armadas, elas sempre foram legalistas. Então, inclusive, como por exemplo, a gente já teve parte do Exército dando contra-golpe para que o presidente possa assumir, o presidente eleito pudesse assumir o cargo. É impressionante, hein? A gente já passou por isso no país. Então, eu vejo da seguinte forma. O Exército, as forças armadas, elas são necessárias, são importantes para defender soberania nacional e ponto. O local de militar é dentro do quartel para defender o país de possíveis agressões. E, eventualmente, quando forem convocados para ajudar em situações excepcionais. Ajudar, que eu digo, em desastres naturais. Essa é a função do militar. Quando você tem aquele que detém a força atuando ativamente na administração do país, em questões políticas, em questões gerenciais, isso é muito temeroso. Isso não deve ocorrer. E é o que está acontecendo. Nós temos um ministro, tínhamos um ministro da Saúde, militar da Ativa, participando de evento político. Isso não pode ser concebido. Isso não pode ser aceito de maneira nenhuma, porque daí é o primeiro passo para, daqui a pouco, aquilo que a gente vinha conversando. Entram em tanques, vão para a rua e tomam o poder. Esse é o primeiro passo para o que vai acontecer lá no final. Então, eu vejo da seguinte forma. Há muitos, muitas pessoas extremamente capacitadas dentro das Forças Armadas. E elas podem ajudar muito, desde que obedeçam o limite de sua atuação. Sua atuação, na minha opinião, certamente não é ocupando cargo político, ocupando cargo ministerial, indicando pessoas politicamente para trabalhar em áreas tão sensíveis, como, por exemplo, importantes como o Ministério da Saúde. local militar dentro do parquete. A gente falou no bloco anterior, a gente falou nesse bloco muito do Pazuello, o general Pazuello. Na verdade, ele foi o terceiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. A troca-traum começou com a pandemia. O primeiro deles, o Mandetta, deu ontem uma entrevista muito boa, inclusive no Roberto D'Avia, no final da noite de ontem, nisso na madrugada de hoje, na Globo News. Eu queria que você avaliasse, enquanto médico, a atuação desses ministros, Mandetta, Nelson Taich, Pazuello, você já falou aí o que acha, mas que você resumisse, e sobretudo na atuação de outro, como colega seu, como for, como são, Mandetta e Taich, com o Marcelo Queiroga. O Mandetta tem uma grande vantagem, porque ele não é negacionista. E a grande vantagem dele se resume a isso. Então, se for comparar, se eu queria o Mandetta ou o Pazuello, certamente eu queria o Mandetta. Agora, o Mandetta, ele tomou atitudes que são completamente desprezíveis, como, por exemplo, a primeira, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro e assinadas pelo Mandetta foi o segmento, o acompanhamento de pessoas vivendo com HIV e ISTs no Brasil, ele sempre foi um departamento no Ministério da Saúde. Então, ele tinha autonomia própria para gerir recursos, para definir as suas obrigações, definir quais seriam as suas condutas. Sempre foi um departamento. Primeira medida, uma das primeiras medidas adotadas por Bolsonaro e canetada por Mandetta. Rebaixar o departamento de IST, HIV e de hepatites virais a uma pasta de uma secretaria, perdendo, então, autonomia administrativa, perdendo recursos. E por que ele faz isso? Para jogar para os seus 20%, claramente homofóbicos, misógenos, preconceituosos. Então, não dá para aceitar uma situação, ainda mais um infectologista que aceite e fique quieto esse tipo de posicionamento, ele não merece ser infectologista. Então, não dá para aceitar. Então, a única vantagem de Mandetta é que ele não era negacionista. Ponto final. Ele apoia a privatização, ele apoia planos de saúde, a questão é contra a saúde pública. Então, 0 a 10, a nota para ele é 0,5, porque ele não é negacionista. O Taich não dá nem para avaliar, porque ele ficou... Eu acho que ele entrou no Ministério. Era um meme muito bom dele, ele assustado, com uma cara meio zumbificada. Eu acho que ele entrou no Ministério, ele viu o que estava acontecendo. Eu me desculpe, eu vou com o reggae tocando, ele com o cabelo rastafalho. É. Muito legal. Então, aquela expressão é muito boa, porque eu acho que ele viu o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, tiraram aquela foto dele, eu acho que ele ficou um mês no máximo. Então, mas também não era negacionista, pelo menos. Bom, o Pazuello, acho que dispensa comentários, os horrores, o show de horrores que foi o Pazuello. E o atual ministro, ele também tem a grande vantagem de não ser aparentemente tão negacionista. É um pouco só. É aceitável, tolerável. Mas também falta muita proatividade. A gente não está vendo estímulo a políticas públicas. A gente não está vendo, principalmente em termos de atenção básica. A única coisa que eles fazem é, vou continuar mandando dinheiro para vocês, não há qualquer iniciativa do Ministério da Saúde com a implementação de novas políticas públicas. O mundo é dinâmico, a gente está vivendo uma pandemia. O que tem que ser feito em termos de atenção básica à saúde? O que tem que ser feito em termos de programas especiais? E a gente não recebe isso. o Ministério da Saúde recebe pouco, deveria receber muito mais. Então, a gente tem ainda aí um ano, um ano e pouco do governo. E a gente vai ter que conviver com isso. E cada estado, cada município, que se vire com as suas estratégias para conter a pandemia e para continuar oferecendo saúde à população. trazendo a coisa aqui na prática, doutor Rodrigo, como é que é o efeito de todo esse posicionamento do governo que o senhor colocou muito bem aí, fez um cronograma aí desses ministros de forma bem esclarecedora. Aliás, como tem aqui vários comentários também no stream, excelentes colocações, claras colocações, muita gente parabenizando o senhor aqui, assim como o Jefferson Manhães, reitor do IFE. Os ouvintes também fazendo coro lá com o Jefferson e de fato é realidade. Então, como que na prática isso funciona? O senhor falou agora que é, um infectologista não pode comungar com certas coisas assim, que senão fica complicado demais. esses posicionamentos anti-máscara, como é, por exemplo, o senhor falou agora, o ministro, o atual ministro Queiroga, uma hora ele dá a entender que está tudo beleza, que está firme no combate ali, outra hora ele parece que chega próximo a Bolsonaro, ele defende que o uso de máscara não deve ser obrigatório. E aí confunde todo mundo. Eduardo Paes postou agora nas suas redes sociais, agora há pouco, uma página do Jornal Globo, onde mostra ali o efeito passaporte na vacina. Caiu para 20% só o número de não vacinados, ou seja, o passaporte que é exigido pela prefeitura para poder acessar os bares, lanchonetes, restaurantes, essa coisa toda, está funcionando. Enfim, como é que o senhor vê isso tudo na prática e pode passar para a gente? Então, isso eu vejo assim, a gente daqui, há alguns anos, quando nós acabar a pandemia, e a gente for olhar para trás, isso está escrito no livro, algumas pessoas vão ficar marcadas por condutas que, está demonstrado, será confirmado futuramente, condutas completamente desastradas. Então, isso vai ficar marcado na história, as pessoas ficarão conhecidas por isso. Daqui a 15, 20 anos, quando os netos, não sei se eu vou ter neto daqui a 20 anos, mas quando vierem me perguntar, como que foi a pandemia, fulano de tal, o que ele fez, fulano de tal, o que ele fez, eu falo, olha, está aí para você ler, vai estar nos livros de história isso. Então, esse posicionamento dessas pessoas, que ainda, ainda, insistem em falar, chamar máscara de focinheira, falar que vacina, é vacina experimental, eu não sou cobaia, ainda tem muita gente fazendo isso e isso é um desserviço para a saúde pública do país. Isso atrasa a nossa saída desse momento tão ruim que a gente ainda está vivendo. Então, o que a gente tem que fazer é combater isso, demonstrando cientificamente o que é correto, demonstrando com estudos, e outra, a gente está aqui aceitando mudanças. Olha o exemplo que a gente dá agora de terceira dose. Grandes estudos publicados, um deles brasileiros, mostrando a necessidade, a vacina não é milagrosa, a vacina, ela resolveu durante um período e tem que ter uma dose de reforço para idoso. Nós vamos fazer a dose de reforço para idoso. Em campos, assim que chegar a vacina, nós iniciaremos terceira dose, dose de reforço para aqueles de mais de 55 anos. Esperamos chegar em breve nos 55 anos. Por quê? Porque é o que a ciência está mostrando. A vacina não funciona? Funciona menos do que deveria. Então, a gente tem que dar uma outra dose, mas a vacina funciona. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que abaixar a guarda, principalmente quem continua politizando o combate à pandemia, tem que baixar a guarda e aceitar as determinações científicas, muitas pessoas trabalhando com afinco nos estudos para tentar mostrar para a gente qual que é o caminho correto a ser tomado. Ainda bem que aqui em campos, nós da área técnica da Secretaria de Saúde, nós temos total liberdade para definir as condutas de acordo com o que é o recomendado pela comunidade científica. Então, isso é importantíssimo, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de saúde sempre deram essa liberdade para a gente. tenho certeza que vão continuar dando para a gente tentar melhorar, sair o mais rápido possível dessa situação. Duas coisas, a gente faz a última pergunta. É o quarto programa seu aqui, eu acho que eu já sugeri, eu sugeri ao Mi também, eu sugeri a outras autoridades médicas, médicos aqui, o Nelly Artíris, que é uma referência na efectologia, mas por que eu botei o Mi no meio? Porque ele é da agricultura, quem ainda chama máscara de focinheira é uma modesta sugestão no reforço da terceira dose, e aí não só para idoso, mas para todo mundo que chama máscara de focinheira, para aftosa também, porque eu acho que talvez ajude. Em relação à autonomia dada pelo governo Vladimir, eu, assim, como observador, endosso e destaco que ela foi dada aos profissionais à frente do combate desde o governo Rafael, é uma coisa positiva em comum entre os governos Rafael e Vladimir, é autonomia que as autoridades médicas tiveram para gerir o combate à pandemia, acho que você concorda com isso também. Mas a pergunta para fechar o tema aqui do bloco é uma avaliação rápida, Rodrigo, da atuação do governo estadual no combate à pandemia. Bom, o governo estadual, ele, eu acho que é uma atuação até onde eu consigo enxergar, acompanhar isso na prática. Ele também dá liberdade para a área técnica, determinar as condutas, quem está agora liderando, que é o CHIEP, é extremamente competente, é um colega brilhante, e eu acho que a gente está tentando dentro das possibilidades seguir tudo que o Estado fornece para a gente. A minha única crítica ao Estado é, eu acho que eles tinham que dar sempre mais do que um passo só à frente, dar dois passos à frente. A pandemia não vai acabar daqui a um mês, dois meses. Então, por exemplo, a interrupção do fornecimento de testes para o município, a falta de uma, de um gabinete eventual aqui em campus para a gente discutir junto de outras pessoas do Estado. Eu acho que essas situações, elas poderiam estar melhor definidas, mas ainda assim, a gente tem acesso integral ao Estado quando a gente está precisando, a gente tem alguma dúvida, a gente precisa de alguma ajuda, o Estado sempre está solicito a ajudar. eu acho que dá para aprovar a atuação da Secretaria Estadual de Saúde frente à pandemia. Poderia ser melhor, mas ela dá para aprovar. São nove horas, sei que o Nogueira chegamos ao final do programa, o horário, só uma última pergunta, de maneira resumida, se pudesse responder, com um base da nossa experiência com o médico infectologista no comando, ao lado do de frente à pandemia em Campos, o que você projeta, a pergunta que está fazendo lá desde março de 2020, como retomada em uma vida normal no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil? Olha, a normalidade, como era até o final de 2019, não dá para te dar uma projeção, eu acho que talvez daqui a um ano e meio e dois anos, isso, se tiver vacina em larga escala, o que é vacina em larga escala? É vacina sobrando nos postos, tá? Se a gente tiver isso, eu acho que talvez um ano e meio, um ano, um ano e meio, a gente volte ao, entre aspas, normal. Mas eu acho que se as perspectivas de imunização, de vacina, que a gente tem ouvido, do Ministério, se concretizarem até o final do ano, acho que mais, em torno de 50 milhões de doses a serem distribuídas e se realmente foi isso, se chegar rapidamente até o final do ano, tudo isso aqui na ponta, a gente já tem como prever uma melhora para o ano que vem. Bom, já está melhor agora do que custava há seis meses e mais seis meses, eu acho que conseguindo vacinar, conseguindo um mínimo de imunização da população, a gente tende a ir melhorando, afrouxando mais nos próximos seis meses. O que é afrouxar mais? Quando as pessoas falam ah, carnaval, vai ter carnaval ou não vai ter carnaval? Olha, infelizmente não dá ainda para te dar certeza como que vai estar a pandemia, mas o que já dá para dar certeza é, é impossível qualquer evento de carnaval como qualquer outro evento com o público se não tiver todo mundo vacinado com duas doses, quiçá dose de reforço. Então, isso já é fato, seria um risco absurdo você colocar pessoas não totalmente imunizadas em um evento como carnaval. Então, vai ter carnaval? Acho que dá para ter desde que a gente tenha a imunização em massa da população até lá. a melhor das hipóteses daqui a um ano, um ano e meio estaremos voltando à normalidade e se não tivermos vacina aí não dá para prever. A gente certamente vai levar mais do que um ano, um ano e meio para voltar à normalidade. Perfeito. Bom, doutor Rodrigo, nos resta, é claro, continuar aqui o que sempre fizemos que é trazer pessoas como o senhor para que a gente possa esclarecer temas importantes, assuntos importantes, tirar dúvidas daqueles que estão propensos a tirar suas dúvidas também e sobretudo continuar como sempre fizemos torcendo para que vocês, para que toda a equipe desde vocês que comandam aí esse combate até quem está lá também na outra parte na ponta vacinando, organizando, ajudando, colaborando, transportando a vacina, enfim, todos os profissionais consigam o êxito é a nossa torcida e vamos continuar assim, com fé e acreditando sempre na ciência para que tudo dê certo e essa previsão do senhor aí se consuma até mesmo antes, com todos vacinados devidamente. agradecer demais a presença do senhor aqui e desejar um bom dia uma ótima semana aí para o senhor. Valeu, obrigado, Cláudio, obrigado, Aloysio, pelo convite, é sempre bom poder conversar com vocês, sempre bom poder falar para a população, tirar dúvidas e manter o diálogo, a democracia exige o diálogo sempre, e vamos continuar dialogando para atingir a melhora da nossa sociedade, a melhora da pandemia e agradecer então a vocês mais uma vez, sempre que vocês me chamarem eu estarei aqui. Aloysio, te agradecer também por hoje e seguimos aí a semana com o nosso Folha no Ar, amanhã de volta às sete da manhã. Amanhã com você e Arnaldo, com Arnaldo Neto. já definiram? Não, não, estou aguardando aqui o retorno dele para hoje. Sexta-feira está definido o presidente da Câmara Municipal, o vereador Fábio Ribeiro, está aqui fechando a semana. Boa. Agradecer o Rodrigo aí, não conhecia, passei a conhecê-lo como fonte a partir da pandemia, é um profissional, já deu provas aí, se precisasse dá-las, mas autoconhecimento técnico, preocupação social, o aspecto, o impacto social da doença. Desejo a sorte a você, ao Chargo, a toda a equipe, porque da ação de vocês dependem literalmente é a vida humana, acho que é um momento muito difícil do mundo, essa pandemia, como se falou, só tem paralelo na gripe espanhola, lá no início do século XX. Obrigado. É a quarta vez, se falar um ano, um ano e meio, então você deve voltar aqui mais umas duas vezes para que eu fique de novo, vai pensando aí. Obrigado, Rodrigo. Pelo menos com... Obrigado. Desculpa. Pelo menos com esse assunto, né? E claro que outras vezes para outros assuntos, e tomara que seja bem breve com outros assuntos. Tá certo. Bom, nove horas e seis minutos, agradecer também aí, então, mais uma vez, o doutor Rodrigo, o Alvaro Luísio, e a você que está em casa aí, que está na rua ou trabalhando, onde você estiver, né? Muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã às sete, e hoje, daqui a pouco, esse programa estará disponível em podcast também, logo mais às dezessete horas, tem reprise na plena TV. Continue ligado aqui na Folha FM, o Folha Nova volta amanhã, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada, né? ISO 9001-2015.